Imagine estar passeando por um ponto turístico da capital e se deparar com um talento que busca inspiração na beleza da nossa capital, produzindo arte. É incrível, não é mesmo? Hoje você vai conhecer a história do Euler, que faz suas canções à beira da praia do Havaizinho, na Orla de Atalaia. E ele chama a atenção de turistas e do público local com uma característica bem curiosa. Olha só! Um cenário paradisíaco como esse é, sem dúvidas, motivo de inspiração para diversas formas de arte. E hoje nós vamos conhecer um grande talento que faz música com toque de praia. Deixa eu explicar melhor. Bem ao lado da praia do Havaizinho, na Orla de Atalaia, Euler Wagner compõe e produz as suas músicas. E o melhor, de uma maneira improvisada e super curiosa. Vamos descobrir? Mas quando eu falei que ele compõe, ele produz, ele grava as suas músicas aqui com esse cenário belíssimo, eu não estava brincando não. Está vendo esse carro super tradicional? Pois é! Essa Paraty é daqui de dentro que ele faz as suas produções. O Euler Wagner. E ele está aqui, já está no teclado e tudo. E aí Euler, tudo bem? Boa tarde, estamos aqui para contar a minha história. Olha só, me diz uma coisa. A gente está curioso para saber como é que você produz tantas músicas aí dentro. E aí, vai contar a sua história? Estamos aqui para isso, né? Juntamente com a TV Atalaia, vem juntinho com a gente. O Euler faz todas as etapas de produção da música na Paraty, gravando instrumento por instrumento. Para driblar a dificuldade do barulho da avenida, ele usa um fone e monitora cada trecho da gravação. Já para a voz, tem que ser no horário mais calmo para gravar. Além de exercer a sua arte, ele possui um quiosque onde sai aquela água de coco e trabalha com a sua companheira, a Rosa Morena. Ela, inclusive, também possui o seu talento e já já vamos falar sobre isso. É incrível você perceber que num espaço como esse, com praia, Euler consegue aí compor, gravar, produzir, cantar as suas músicas. Tudo isso dentro de um aparaty. Como é que você consegue, hein, cara? Rapaz, uma inspiração num lugar desse não tem como não acontecer, né? Fiz uma música chamada Focada na Beira do Mar e eu estava dormindo. Quando eu acordei, em 20 minutos compus. E a inspiração veio extremamente desse lugar, que a letra define a paz interior da praia, né? E verão está no ar. E dentro do carro você conseguir gravar, como é que funciona todos aqueles equipamentos? Eu vi que tem teclado, tem placa de som, tem notebook. Como é que funciona pra você gravar nesse espaço? Através de um link de conhecimento, né? Porque hoje, na convivência com o Motorhomes, aqui, né? Aquele pessoal, aquelas pessoas que têm casa dentro do carro, né? De forma customizada, né? Eu busquei fazer a minha ideia juntamente com a vivência com eles. Então, o que é que eu faço? Eu faço música, eu tenho instrumentos. E no momento aqui onde eu estou vivendo, é o local mais apropriado, né? A minha casa, a minha Paraty, e fazer o meu estúdio lá. É uma coisa diferente. Quem sabe fazer um estúdio volante, né? Ah, então no caso, além de você ter a Paraty como estúdio de gravação, você também mora na Paraty? É, eu moro, eu tenho casa, mas provavelmente eu fico a semana inteira aqui no meu trabalho e eu durmo no meu carro, né? Durmo no meu carro, porém, é minha casa. Minha casa, eu me sinto bem lá e eu procuro otimizar os espaços. E é onde eu me sinto mais libertado. Para as pessoas que ouvem a sua música, inclusive elogiam a sua música, quando você fala que grava ali dentro do carro, qual a reação delas? Eu acho surpreso, né? Porque quando se fala em gravação de música, a gente pensa em um estúdio de grande porte, né? De isolamento acústico. Mas hoje, graças à tecnologia que temos disposta, disponíveis, a gente busca recursos para fazer trabalhos satisfatórios, né? Quando a gente tem um empenho maior em poder correr atrás, né? Em termos de mixagem, essas coisas. E eu, por ser músico, comecei com banda como tocando guitarra, violão. O teclado vem aprimorando e isso vai aprendendo a cada dia. A gente só para de aprender e quando para de praticar. E olha só, gente. Ele vai ali, tem a sua música, aí ele vai, grava o teclado, vai, grava o violão, vai gravando cada instrumento para depois formar a música. Não é assim que funciona? É de forma parcial. De forma parcial. Instrumento por instrumento, né? Porque caso a gente venha fazer melhorias, a gente vai no ponto, no instrumento. E quando a gente grava geral, a gente não tem essa possibilidade, né? É o que muitos, que hoje em dia, muitos músicos estão fazendo isso, né? O tal do home studio. Então, se tem um home studio, vamos fazer um motorhome studio. E eu queria que você falasse também da sua história com a música. Quem é Euler Wagner, profissional da música? Eu venho de uma história familiar de música, entre meu pai, que não se encontra aqui, está com Deus, meus primos também. E desde pequeno eu tive a oportunidade de poder subir no palco e fazer aquela canjinha, né? Cantar músicas de Leandro e Leonardo. E assim, aos meus 15 anos, eu despertei essa curiosidade e formei uma banda de bate-lata, né? Formei uma banda de bate-lata. Dessa banda, restou três músicos. Foi eu e mais dois músicos que estão hoje em um dos melhores do estado. E passei a tocar numa banda chamada Asas Morenas, que foi uma banda muito consagrada. Banda Reação, tocando teclado. E hoje montei um projeto, que eu conheci uma pessoa chamada Rosa Morena, que ela tem uma grande arte de poder compor música. Ela compõe lindas músicas. E eu tenho a mais facilidade de projetar essas músicas e a gente unir o útil agradável. E tenho cinco anos com esse projeto, cantando, né? Cantando, juntamente com ela, mas no foco mais de produzir. Porque o nosso sonho é ver nossas músicas aí nas melhores vozes do país. É isso que a gente pensa. E por falar na Rosa Morena, ela está aqui com a gente. Rosa, tem quanto tempo que você compõe junto com o Euler? É, há cinco anos. E a primeira composição a ser gravada a nível nacional foi, não sou mais seu negro, foi gravada por David Novaes. Aí dentro de essa tem várias outras. Estamos aí nessa luta. Querendo assim, que nossas músicas sejam reconhecidas. Estamos nas lutas. Ele montou ali dentro da Paraty o estúdio. E essa é a nossa vida. A gente vai gravando, o pessoal nos passa, fica olhando. E vocês são músicos. E essa, além de a gente ter nosso quiosquezinho, né? Que é uma coisa... Vocês vendem coco, vocês fazem música. Aí é uma junção. Mas é isso aí. Tá vendo aí, gente? Grandes talentos. E compondo, inclusive, essa música do Devinho Novaes. Que muita gente não sabe, mas é a composição de vocês dois. Dá pra ter uma palhinha agora? Vamos lá. No mundo do bar, mais uma vez estou aqui Para beber e afogar as minhas mágoas Sei que você tem nada a ver com o meu sofrer Mas hoje eu não vou voltar pra casa Hoje eu lembrei que eu não sou mais seu negro Lembrei que eu não sou mais seu bebê Tá parecendo um pesadelo Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou beber pra não chorar Eu vou beber pra não chorar Eu vou beber pra esquecer O apelido carinhoso Aquele escolhido por você Aquele escolhido por você E já tendo aí gravações como essa do Devinho Novaes O que é que vocês almejam na carreira de vocês Enquanto pessoas que fazem arte E que mesmo diante das suas ocupações E com todas as improvisações Gravando, produzindo, no carro, né? O que é que vocês almejam na carreira de vocês? E poder ter o nosso trabalho conhecido Nível nacional, né? Isso é o que a gente almeja ali Rosa Morena e o Levagna A gente não pensa em dinheiro não A gente pensa em nosso trabalho ser reconhecido Isso é o mais importante pra gente Se não for na voz da gente Na voz dos melhores E a inspiração, hein, Rosa? De onde você tira? Inspiração Música é uma coisa assim Que ela vem de dentro Não é a gente dizer assim Vou pegar um papel, uma caneta E vou escrever a qualquer hora eu faço Não Ela vem Você tá aqui, por exemplo Agora começa a vir Um pedacinho, outro pedacinho A gente já vai Eu mesma tenho esse dom assim Agradeço muito a Deus Porque todas as músicas que eu faço Elas já vêm prontas Com melodia, tudo pronto O que o Wagner faz Dá vida a elas Mas não tem uma coisa assim Não, vou sentar pra projetar aquela música Não, o dom vem De maneira natural E é muito bom Música é vida Pois é, gente Você em dia sempre trazendo os talentos sergipanos Independente de onde eles estejam Por isso, a gente finaliza essa matéria Com essa música que tem o mar como inspiração Quando penso que estou só Mas Deus comigo está Livre, leve e solto A beira do mar Vem sentir esta energia Vem aqui surfar Na praia do Havaizinho É a melhor que há Tô na orla de Atalaia Aracaju ao ar Buscando a paz Paciência que está É levando a fé em Deus O mal não encostar Mas com os joelhos dobrados A gente chega lá Tô focado na beira do mar Tô te esperando na beira do mar Eu tô focado na beira do mar Tô te esperando na beira do mar Música 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 Música